Música Para marcar o encerramento Dentro das atividades de ensino do curso de formação de soldados do 14º Batalhão de Polícia Militar em Jaraguá do Sul, os 33 alunos realizaram, juntamente com os instrutores, uma caminhada pela Rota das Cachoeiras no município vizinho de Corupá. Aqui é apenas o início de um longo caminho que os alunos do CFSD do 14º Batalhão irão fazer. Quem pensa que será apenas um passeio está muito enganado, pois durante todo esse trajeto eles receberão muitas instruções e treinamentos. Música Em meio a bela paisagem que a natureza oferece, os alunos receberam informações de atividades realizadas pela Polícia Militar, sempre dentro de um ambiente descontraído, enriquecendo assim a formação profissional e pessoal do futuro policial. Aproveitando as bases de instrução do exercício, nós tivemos a possibilidade de explicá-los sobre as diversas modalidades de policiamento, unidades especializadas e até mesmo instruções específicas, né, sobre determinadas áreas. No meu caso, foi possível abordar, pela experiência que eu tive anteriormente trabalhando no Batalhão de Operações Policiais Especiais, algumas peculiaridades da unidade, que é uma unidade pertencente à Polícia Militar de Santa Catarina, que tem atribuições específicas, seleção de pessoal diferenciada, um treinamento, uma rotina para uma unidade operacional especializada também diferenciada, e que é interessante que todo aluno soldado saiba que a Polícia Militar dispõe dessa ferramenta e que possivelmente pode precisar de um deles, caso um deles tenha o perfil desejado para compor a nossa unidade. Técnicas de abordagem veicular e de pessoas com policiais do PPT, a missão do policiamento aéreo com a tripulação do Águia 01, atendimento de ocorrências policiais com cães, noções básicas sobre busca e resgate de pessoas em área de mata, Força Nacional de Segurança Pública e informações sobre o BOPE, foram as informações repassadas aos alunos soldados durante o passeio. Música 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 Música